E aí meu povo bom dia maravilha maravilhas top da balada galera dá uma olhada no nosso trabalho e garoto é isso aí pessoal hoje nós estamos aqui em Tupaciguara em Minas Gerais é bem próximo de Uberlândia agora vai ser um trabalho intensivo com seis tanques em linha é depois vai ter uma estufa e você não pode perder o trabalho que vai ser top apresentação diariamente para você que curte a piscicultura intensiva tá bom então estamos trabalhando com a parte da filtragem aquele pio filtro que é necessário no pessoal você que quer montar a sua estrutura da piscicultura intensiva e fica achando que o investimento é somente no tanque é exatamente não se esqueça a filtragem é fundamental você tem que se atentar nesses detalhes porque você tem que fazer seu maior investimento no que há de melhor da sua criação é e o que há de melhor na sua criação é você ter uma excelente biologia é você ter uma excelente oxigenação para que você não tenha problemas e logicamente né pessoal dimensionamento sem ter biologia compatível e você montar uma estrutura com consumo de energia muito alto totalmente fora do dimensionamento ou faltando oxigênio sobrando oxigênio não é legal pois você sabe que é tudo é custo então você tem que se atentar nos detalhes para que você tenha a sua criação com viabilidade com rentabilidade essa é a palavra não é então quando você vai fazer um plano de negócio você já fica se perguntando qual a viabilidade da implantação de um projeto da criação intensiva então você não pode fazer no escuro não vá em conversas fiadas para que você não tenha o desgosto não tem a infelicidade de montar um sistema fazer investimento e ter um consumo alto de energia ou de repente você ter todo o gasto todo o investimento e não ter resultado com seus peixes não ter desenvolvimento tá bom então é isso aí dicas para quem tá começando para quem quer começar uma criação intensiva e agora é a hora aí galera olha só o espaço top vai ser seis tanques nessa linha estamos trabalhando aqui firme e forte e aqui a gente não para bicicultura na veia e aquaponia na veia e segura aí que a gente vai apresentar para você dá uma olhada aí roda acompanha pá aí galera olha a equipe do cabeção iniciando esse trabalho olha só aqui nós temos aqui um trabalho de hortaliças né já vamos passar para o nosso amigo júnior para utilizar a água aqui do nosso sistema da criação intensiva é água com um dos melhores adubos naturais aqui para você colocar nas suas hortaliças viu pessoal é top vale muito a pena e a gente vai estar fazendo esse trabalho que eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito igual a gente tem resultados nas nossas aquaponias com esse adubo excelente que é aqui da nossa criação de peixes e você não pode ficar de fora você não pode ficar sem saber essas informações que ajuda muito com você a gente soma muito aí no seu projeto quando você for fazer a sua criação intensiva é vai ajudar muito no seu cultivo vai ajudar a nutrição das suas plantas beleza então é isso a equipe do cabeção trabalhando você aguenta aí que a gente vai estar apresentando diariamente galera dá uma olhada no terreno olha aí olha a terraplanagem prontinha é só colocar os tanques em top então é isso aí segura que vai ser bacana aí pessoal voltando para aquele assunto que é importantíssimo tá para você que tem essas hortaliças para você que pretende trabalhar com hortaliças plantas futíferas não esqueça você tem um sistema de criação de peixes sistema intensivo onde você consegue fazer a recirculação que já é um trabalho sustentável e além de tudo você pode utilizar essa água para tá fazendo o cultivo com esse adubo magnífico com esse adubo natural que a gente tem dos peixes detalhe né você tem de graça é a partir do momento que você tem o seu sistema intensivo você tem um adubo gratuitamente aí na sua propriedade onde você pode fazer o cultivo de toda essa hortaliça olha que bacana é top né então aqui para o júnior vamos passar detalhes para que ele faça irrigação de todo esse trabalho de hortaliça que faz toda a diferença e o desenvolvimento vai ser top além de tudo natural e sustentável beleza pessoal então aqui no canal cabeção do paraná você não pode perder criação de peixes aquaponia adubação entretenimento sistema de amigos muita coisa legal aí para apresentar para vocês tá bom a gente agradece e fica aí juntinho com a gente que a gente vai estar apresentando diariamente valeu agenda em próximo sistema são paulo e garoto é isso aí segura que daqui de minas gerais diretamente para são paulo e você acompanha o nosso trabalho fica com deus até amanhã beleza é top 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 da balada olha aí garoto pá